Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui, sejam muito bem-vindos a mais este podcast, tá? Lembrando que o link para download deste conteúdo se encontra aqui na descrição deste vídeo, né? Se você está visualizando aqui no YouTube, você pode fazer o download clicando no link que se encontra aqui na descrição e você pode escutar de qualquer lugar que você estiver, seja aí do seu celular, do seu tablet, você pode baixar, escutar aí no veículo enquanto você está no trânsito ou de repente na condução. Tenho certeza que vai agregar muito valor aí, você vai conseguir acompanhar esse conteúdo de onde você estiver, né? E você poderá estar estudando, de repente aí você fica muito tempo no trânsito ou na condução, você pode estar aproveitando este tempo, né? Eu sempre gosto de postar podcast aqui porque foi exatamente assim que eu comecei a trabalhar pela internet, né? Escutando conteúdos como esse, enquanto eu ia, eu voltava do trabalho e escutando conteúdos como esse, isso ajuda muito a gente, né? Aprender cada vez mais e gerar valor, agregar valor aí para o nosso negócio, tá bom? Então, vamos lá, nesse podcast aqui de hoje eu quero falar aqui com você sobre tráfego, né? É algo assim extremamente importante, né? Porque sem tráfego você pode montar qualquer tipo de negócio pela internet, mas se você não tiver tráfego você obviamente não terá resultado, né? Sem tráfego, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada, você pode ter site, pode ter canal no YouTube, pode tentar trabalhar com publicidade paga também, mas se você não tiver um tráfego, né? O tráfego correto você vai acabar não tendo resultado. Então, neste podcast eu quero falar com você sobre tráfego, tá? E na realidade sobre cinco pontos, né? Sobre tráfego, né? Cinco coisas, né? Entre aspas, que você talvez não escuta muita gente falar por aí, seja em vídeos, etc, tá? No geral aí na internet, talvez você não ouve muitas pessoas falar, né? Sobre esses cinco pontos que eu vou falar aqui para você sobre tráfego, tá? Que é muito importante e isso pode fazer total diferença no seu negócio. É muito importante você ficar atento, se você puder, você pode pegar papel e caneta e anotar essas dicas aqui, porque talvez você já começou a trabalhar pela internet e você está aplicando isso de uma maneira errada, né? Você, eu que sou produtor aí, eu vou acompanhando ali o Analytics, eu vejo que tem afiliados, por exemplo, dos meus próprios produtos, pessoas que não são alunos, se inscreveram lá, e elas acabam divulgando de uma maneira errada, elas conseguem um volume de tráfego muito grande, tá? Para você que não sabe o que é tráfego, nada mais são do que visitas, né? São pessoas acessando ou clicando ali nos seus links de afiliado. Então, eu vejo ali que tem afiliados que conseguem milhares e milhares de cliques, né? Os links ali de afiliado, o produtor consegue acompanhar isso daí e não consegue nenhuma venda, né? Já pelo outro lado, eu vejo afiliados com bem menos cliques, né? Bem menos mesmo, tá? E conseguindo fazer muitas vendas, vendas mensais, outros afiliados, inclusive em lançamento, fazendo vendas diárias, tá? Então, eu vou explicar aqui por que que isso acontece. Então, o primeiro tópico aqui que eu quero falar com você é por que que você precisa de tráfego. Então, veja bem, imagina a seguinte situação. Você monta uma loja ou qualquer tipo de comércio, né? Aí fora da internet, seja uma loja aí de calçado, uma loja de roupa, por exemplo. Uma loja muito bonita, com vitrines, com funcionário, com muitos produtos, produtos de qualidade, com estoque muito grande, todo ali preparado, todo aquele projeto que você lançou. Muito bonito, muito interessante, uma loja fantástica, com conteúdos fantásticos de qualidade e com preço acessível. Legal. Só que, imagine a seguinte situação. Você fez tudo isso, só que essa sua loja não passa ninguém na rua. Você montou essa sua loja em um local onde não passam pessoas nesta rua. De repente, uma rua sem saída ou, de repente, uma rua que simplesmente não tem muito movimento mesmo, um bairro residencial, uma vila ou algo do tipo e não passa pessoas em frente à sua loja e, é claro, o que vai acontecer? Você não vai vender. Então, não adianta. Na internet é a mesma coisa. Você pode ter um site, você pode ter um canal, você pode ter um blog, você pode divulgar o seu link. Se não tiver pessoas acessando, se não tiver pessoas vendo ali a sua oferta, você, obviamente, não vai conseguir fazer vendas. Então, o tráfego, nada mais é do que esse número de pessoas, essas pessoas acessando ali, visualizando o seu produto ou serviço. Assim como no mundo offline, ou seja, fora da internet, na internet também precisa, você precisa de tráfego. Então, esse é o primeiro ponto, isso aqui é o mais básico de tudo. Quem está começando agora a trabalhar pela internet é uma das primeiras lições que você precisa entender. Então, não tem muito o que falar sobre esse primeiro tópico. Então, tráfego, você entendeu que nada mais é do que pessoas acessando ali os seus links ou o seu produto ou o seu serviço. O segundo ponto que eu quero falar com você aqui é por que a maioria do tráfego não serve. Pode parecer algo contraditório, pode parecer alguma coisa assim, bom, mas como assim? Se eu preciso de visitas para a minha loja ou para o meu site, para o meu blog, para o meu link de afiliado, como que a maioria dessas pessoas não serve? Então, pense comigo uma seguinte situação, digamos que você criou aí, eu gosto muito de usar o exemplo aí fora da internet, porque acredito que fica mais fácil para pessoas iniciantes entenderem na prática como isso funciona. Então, digamos que você montou uma livraria, vamos pegar aqui o exemplo de uma livraria. Legal, você pegou essa livraria, você criou essa livraria, alugou lá um ponto comercial, lá você tem livros diversos, seja livros para crianças, para nível médio, superior, etc. Livros de todos os tipos aí você tem na sua livraria. Legal. Agora, digamos, pense comigo da seguinte maneira, essa livraria que você abriu, você abriu ela naquela avenida aí na sua cidade onde tem o forte dessa avenida são hotéis. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, toda cidade tem alguma avenida que o forte dessa avenida são hotéis, motéis aí no geral. Então, você abriu essa livraria em uma avenida como essa. Aí eu pergunto para você, quais são as suas chances de conseguir realizar vendas todos os dias? São mínimas. Então, você vai ter um grande número de pessoas passando por essa avenida dia e noite, vendo ali a sua loja, porém, a chance de você conseguir realizar vendas são mínimas. Agora, digamos que essa livraria, você abriu essa livraria ao lado de uma faculdade ou de uma escola, um colégio bem conceituado aí na sua cidade, né? Você deve conhecer, é um colégio aí bem tradicional, onde de repente é ensinado aí, tem ensino aí desde o ensino infantil, médio, faculdade superior, etc. Então, imagine quais são as chances de você conseguir realizar vendas todos os dias em um local como esse, perto dessa instituição de ensino. se você for comparar a uma livraria que você abriu aí, de repente, em um lugar onde tem um público completamente diferente. Então, trazendo aqui de volta para a internet, é isso que você precisa entender. Não é qualquer tipo de pessoa que você tem que trazer para o seu link de afiliado. Eu vou falar link aqui de afiliado, porque eu não estou abordando aqui a questão de blog, de canal no YouTube, qualquer coisa do tipo, tá? Então, falando logo o link, serve para qualquer outra forma que você esteja trabalhando. Se você estiver trabalhando com o canal, se você está trabalhando com o blog, com mini sites, com anúncios pagos, etc. Então, as pessoas que irão chegar até o seu link de afiliado ou produtor, caso você seja produtor. Então, vamos lá. Então, olha só, você tem ali o seu link de afiliado, você tem ali, de repente, uma avalanche de pessoas acessando, clicando no seu link de afiliado, só que essas pessoas, elas não estão interessadas naquele tipo de produto ou serviço que você está promovendo. Assim como no mundo offline, na internet é a mesma coisa. Só que na internet você consegue direcionar isso de uma maneira muito mais inteligente, ou seja, para as pessoas que de fato têm interesse naquilo que você está falando, daquele produto ou serviço que você está promovendo, de uma maneira muito mais fácil, né? Diferente aí de um negócio offline, que você não consegue direcionar esse público. Na internet, por exemplo, você cria campanhas pagas que você consegue direcionar exatamente para aquele público que você deseja, seja a faixa etária, público masculino, feminino, tá? Então, você consegue direcionar isso daí. Bom, então o que acontece? Se você pega o seu link de afiliado e começa a divulgar esse seu link em qualquer lugar, obviamente você não terá os resultados esperados. E é isso que a maioria dos afiliados fazem. Então, assim, as pessoas usam sites, sites PTC, né? Tem muitos sites PTC aí pela internet, que você cria lá um anúncio, joga o seu link lá de afiliado, outras pessoas, elas se cadastram lá gratuitamente e começam a clicar naquele seu link. Porém, aquelas pessoas, elas só estão interessadas em clicar para ganhar uma comissão, porque ganha por cliques. Então, depois você pode pesquisar na internet, sites PTC. Você vai entender sobre isso. Eu conto sobre isso também no meu e-book. Se você não baixou ainda, você pode baixar o meu e-book gratuito depois. Trabalharpelainternetagora.com.br e-book. Você vai baixar esse e-book. O link está aqui na descrição também, se você estiver vendo no YouTube. Você vai ver exatamente o que é sites PTC. Lá no começo, quando eu comecei a trabalhar pela internet, em 2006, eu fiz muito isso, né? A gente, quando começa a trabalhar pela internet, a gente não tem informação e acaba fazendo as coisas de uma forma bem errada mesmo, né? Então, tem sites aí como Ninja, Ninja PTC, Promo Ads e vários outros sites, né? Que, na verdade, esses sites, eles trabalham desta forma. Eles levam um tráfego sujo para o seu link de afiliado. Então, você, por exemplo, cria lá uma campanha de 50 reais, você consegue 10 mil cliques no seu link de afiliado. Só que, essas pessoas que estão clicando no seu link, né? Elas não têm interesse naquilo que você está falando. Se você está promovendo um produto, por exemplo, sobre emagrecimento, e você faz, você pega o seu link e coloca nesse site, né? Ali você vai ter pessoas, vai ter menores de idade clicando ali no seu link. Ali você vai ter pessoas que não estão precisando perder peso, estarão clicando no seu link. Ali você vai encontrar públicos diversos, diversos, tá? Que estarão clicando no seu link. Você estará pagando por aquilo, nesses casos de site PTC, e você não estará tendo resultado justamente por isso. Porque você não estará tendo resultado justamente por isso. Porque esse público não é um público qualificado, né? Essas pessoas, elas não estão interessadas naquilo que você está falando. Elas não querem saber de emagrecer. Elas não querem saber de ganhar dinheiro pela internet. Não querem saber de tocar violão. Não querem saber nada disso. Elas estão ali apenas clicando nos links para ganhar alguns centavos. E eu vejo muita gente fazendo isso, muitos afiliados fazendo isso, e não tendo resultado. Então, às vezes a pessoa manda e-mail para mim e fala assim, ó Rodrigo, eu recebi 20 mil cliques no meu link de afiliado e não realizei nenhuma venda até hoje. É justamente por isso. Ela está conseguindo tráfego, ou seja, pessoas clicando no link dela como afiliado. Porém, essas pessoas não são pessoas qualificadas, não são pessoas que de fato têm algum interesse, mesmo que seja mínimo, naquele tipo de produto ou serviço. Então, você consegue aí milhares e milhares de cliques e não consegue nenhuma venda por conta disso. Então, voltando aqui ao exemplo da livraria que eu falei para você. Se você tem uma livraria direcionada, se você tem uma livraria perto de um local como esse, uma faculdade, um colégio, alguma coisa do tipo, alguma instituição de ensino, instituição, perdão, você consegue, imagine o tanto de vendas que você consegue realizar diariamente. Então, é aí que está a diferença entre você ter um negócio de fato para o público correto, no local correto, e simplesmente você abrir um negócio de qualquer maneira, sem saber o que está fazendo, sem conseguir o tráfego qualificado. Então, é por isso que a maioria do tráfego, ele não serve, ele não gera vendas. Então, você que está começando agora, não fique preso ao tanto de cliques que você está tendo no seu link de afiliado. E o que eu vejo muita gente ainda na internet, é claro que sempre as pessoas ficam com uma certa desconfiança por vários motivos, as pessoas acham que ou é a plataforma que está me roubando, ou é o produtor que está desviando a comissão, ou é alguma coisa do tipo. É claro que nós não devemos vestir a camisa 100% de nenhuma empresa, de nenhum produtor. Eu sempre falei isso. Oh, Rodrigo, você não pode falar isso. Sim, por quê? Porque o seu negócio é o seu negócio. Você não é funcionário do Hotmart, você não é funcionário do produtor. Então, essa coisa, eu sou 100% Hotmart, eu sou 100% produto tal. Não, você deve ser 100% o seu negócio. Então, o seu negócio, você deve vestir a camisa sim do seu negócio. O Hotmart, a Monetize, a Eduz, o produto do Joãozinho, o produto da Mariazinha, nada mais são do que ferramentas que somam no seu negócio. Só para deixar isso bem claro aqui. Então, o que acontece? Você, quando você consegue esse monte de clique, as pessoas iniciantes, consegue esse monte de clique, não faz nenhuma venda, eles ficam preocupados. eles falam, bom, está acontecendo alguma coisa, mas não é. É justamente por conta desse tópico que eu estou falando aqui para você. A maioria desse tráfego, ele não serve, é um tráfego sujo, ele não funciona para o seu negócio. É melhor você conseguir menos cliques, porém, de um público muito mais qualificado para esse tipo de produto que você está promovendo, do que você ter milhões e milhões de cliques, porém, de pessoas completamente sem interesse naquilo que você está falando, sem interesse algum no produto ou serviço que você está promovendo. Rodrigo, então, quer dizer que eu não vou conseguir realizar vendas? Eu fiz isso e consegui vendas. Legal. Só que eu desafio você a você mostrar para mim resultados consistentes. E nós, quando começamos a trabalhar pela internet, nós não temos essa visão, porém, depois de algum tempo, quando você vai se profissionalizando nisso, você tem que ter essa consciência. você precisa de resultados consistentes e não criar um negócio para tentar realizar uma venda por semana, uma venda por mês ou uma venda daqui a cada ano. Isso não existe. Você não vai conseguir viver de internet desse jeito. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? São resultados consistentes. Se você fizer da forma errada, utilizando sites PTC, fazendo spam, comprando lista de e-mail, disparando e-mails para milhares de pessoas pessoas aí ao mesmo tempo, pessoas que não se inscreveram na sua lista, aquela coisa toda errada, você pode sim conseguir, de repente, fazer alguma venda, porém, você pode ter certeza disso. Você não terá resultados consistentes. É como o exemplo da livraria que eu falei para você. Se a sua livraria, ela está em uma avenida aí, onde tem muitos hotéis e motéis aí na sua região, pode ser que alguém que passou por ali, olhou a sua livraria, lembrou de algum livro que ele queria comprar ou, de repente, entrou para conhecer e ele pode até comprar um livro ali para ele ou para algum amigo ou alguma coisa do tipo. Você pode, sim, de repente, conseguir vender. Porém, os resultados consistentes, eles só vão aparecer se realmente você fizer esse planejamento. Tá bom? Bom, então, o que acontece? Vamos para o tópico 2, que eu quero conversar com você aqui nesse podcast, que são os dois tipos de tráfego que você pode conseguir. É sabido da maioria das pessoas que já trabalham pela internet há mais tempo que basicamente existem dois tipos de tráfego, que é o tráfego gratuito e o tráfego pago. A gente fala gratuito que é o tráfego, é mais chamado de tráfego orgânico, que é gratuito para algumas pessoas, falam que não é gratuito porque você, apesar de não investir dinheiro, você investe seu tempo, etc. Então, é o tráfego orgânico e o tráfego pago. O que acontece? Vamos falar primeiro aqui sobre o tráfego orgânico. O tráfego orgânico, você consegue ele de diversas formas, como vídeos no YouTube, que você não precisa pagar nada para isso. Você pode criar vídeos de conteúdo, você pode criar podcasts, como estou criando aqui. você pode utilizar algumas formas de divulgação pelo Facebook, sem grupos também, que grupos é uma coisa que toma muito tempo, você acaba não sendo a caça, mas sim o caçador. Eu já falei isso aqui em vários outros vídeos, que você precisa ser a caça e não o caçador. Então, não recomendo grupos. Então, tem várias outras formas que você pode utilizar, como eu falei para você. o YouTube de diversas formas, vídeos, tutoriais, podcasts, fanpages, aí no Facebook, você pode criar fanpages de conteúdo, isso e viralizando na internet, você vai conseguindo realizar vendas. Tem diversas formas. Essas formas eu ensino tudo no meu curso Trabalhar pela Internet Agora. Se você não acessou, você pode acessar depois, o link está na descrição, você acessa direto TrabalharPelaInternetAgora.com e eu ensino essas formas. Então, essas formas gratuitas são formas orgânicas, onde você direciona as pessoas para aquele produto ou serviço que você está promovendo. O tráfego pago você pode criar através de campanhas no Facebook, no YouTube, no Bing, Anunciad, várias outras formas aí. A gente fala essas formas que são as mais conhecidas, mas também tem jornais, revistas, rádios, etc. Tem várias outras formas que são as formas a publicidade paga. São as ferramentas, as formas de anunciar que são pagas e você consegue direcionar também para o público correto, como a região, sexo, idade, etc. Então, tudo isso você consegue direcionar. O que você precisa fazer? Você precisa analisar o que é estudar a fundo sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Não tem como, claro, eu falar aqui neste podcast, senão ia ficar criar um podcast de horas e horas e não seria ainda muito inteligente da minha parte criar um podcast para falar sobre isso porque seria melhor vídeos, então, para você ver ali na tela do computador, etc. Mas para você saber, existem basicamente dois tipos de tráfego, que é o tráfego orgânico e o tráfego pago. O tráfego orgânico é que você não paga nada, que você cria através dessas mídias sociais que eu falei para você e o tráfego pago onde você investe ali um valor fixo diariamente para anunciar em plataformas como essas que eu citei para você. Bom, o quarto tópico que eu quero abordar aqui com você é qual é o melhor para você. Muita gente fica na dúvida, eu entendi já o que é tráfego pago, o que é tráfego gratuito, eu entendi que eu não que esse negócio de sites PTC para trazer uma avalanche de pessoas para o meu link isso não gera resultado, já entendi isso, percebi que de fato eu estava fazendo isso errado, que utilizar esses programas assim não dá certo e etc. Então qual o melhor para mim? Bom, para você que está começando agora, eu recomendo disparadamente o tráfego orgânico, tá bom? Mas eu vou explicar para você por que eu acho isso daí, para você entender porque talvez você se enquadre neste perfil, o tráfego orgânico nada mais é do que uma maneira mais, como é que eu posso dizer, uma maneira mais confiável de você começar o seu negócio se você se encontra em uma situação quem sabe não tão avantajado financeiramente, você esteja, você tenha um poder aquisitivo menor, você esteja em uma situação tanto complicada que você não pode arriscar perder dinheiro, tá? Então é recomendado para você, eu recomendo você começar com tráfego pago, ah Rodrigo, mas eu não quero me expor, calma que eu vou chegar lá, então você consegue trabalhar pela internet utilizando o tráfego orgânico, tá? Que é o tráfego gratuito, utilizando o YouTube, utilizando outras ferramentas que tem, tá? Você pode utilizar, você consegue fazer vendas, sim, tem vários depoimentos aí de alunos realizando vendas de uma forma constante aí, sem precisar investir um único centavo em anúncio, né, em anúncio pago, então se você está começando agora, o que eu recomendo para você é você trabalhar com tráfego orgânico, tá? Se especialize nisso, em tráfego orgânico, em SEO, tá? Você vai conseguir realizar vendas, sim, sem dúvida. Ah Rodrigo, eu tenho uma condição melhor, eu tenho dinheiro aí que eu posso investir, eu posso arriscar em anúncios pagos, então, legal, então você pode já, se você está começando agora, se você quiser, você tem capital para isso, você pode começar com tráfego pago, por que que eu falo que o tráfego pago ele é mais arriscado, por quê? Porque cada campanha, por exemplo, se você vai criar uma campanha, um anúncio no Facebook, né, que é o mais popular aí, que é o mais conhecido para a criação de anúncios pagos, primeiramente, esse anúncio, ele não pode parecer um anúncio, tá? É algo que você já tem que ter em mente, não adianta você criar lá uma campanha no Facebook falando, ó, aprenda a emagrecer em 48 horas, isso não funciona, você vai ser banido, então você precisa aprender ter o link personalizado e tal, e esse anúncio, ele não pode parecer um anúncio, entenda isso. E o que acontece? Tudo, quando nós falamos de trabalho pela internet, de ter o nosso negócio próprio online, tudo é questão de teste, então você vai precisar testar tudo, você testa, seja no orgânico ou no pago, no orgânico, se você criou lá um tipo de conteúdo, esse conteúdo, ele não está legal, você vai ajustando, você tem aquele tempo para ajustar, até que aquele conteúdo te gere dinheiro, você não está perdendo nada. Agora, se você está trabalhando com anúncio pago, se você vai ajustando, você está perdendo dinheiro, por quê? Porque aquilo ali é cobrado diariamente, se você fixou ali um valor, por exemplo, de R$5,00 por dia em uma campanha no Facebook, então, se você não está realizando vendas, vai contando um dia, dois dias e vai indo R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00, então, você fica ali com um certo risco, se você não conseguir ajustar a sua campanha a tempo, você deixou rolando ali aquela campanha, deixou rodando aquela campanha ali uma semana, você acabou perdendo dinheiro, se o produto, se o produtor te paga R$100,00 de comissão, você criou um anúncio no Facebook, aquele anúncio já está rodando lá uma semana e você já está pagando R$100,00, por exemplo, naquele anúncio e você não fez nenhuma venda, você já está ali com seu negativo, você já está ali com seu saldo negativo e você obviamente está perdendo dinheiro, então, se você já se encontra em uma situação difícil, como que você vai pegar o único dinheiro que você tem e vai arriscar começando com tráfego pago? Ah, Rodrigo, mas eu tenho pressa para começar a trabalhar para ter resultados pela internet, então, entendo o seguinte, a pressa, ela pode acabar com o seu negócio antes mesmo de ele começar, eu já vi muitas pessoas começarem a trabalhar pela internet e entrarem em dívidas de R$2,00, R$3,00, R$7,00 com o cartão de crédito, porque começaram com anúncios pagos sem a devida orientação de como isso funciona e acabaram levando o prejuízo, então, você precisa ficar muito atento a isso, você precisa ter um mentor sobre isso explicando como que você faz isso, e de preferência, eu recomendo que você comece com tráfego orgânico, se você tem o capital para arriscar, comece, mas comece com calma, investindo pouco por dia, o mínimo possível, vai testando, comece com produtos fora desse início de ganhar dinheiro, de emagrecimento, procure produtos menos concorridos que com certeza você terá resultado, então, esse tópico 4 aqui para a gente finalizar, qual que é melhor para você? Para você começar, se você não tem capital, comece com tráfego orgânico, se você tem um capital para investir, pode começar com tráfego pago, se assim você desejar, porém, comece bem com consciente, de uma maneira bem tranquila, sem afobação, falando português claro aqui, para que você não perca dinheiro e depois você se arrependa e acaba desistindo do seu negócio pela internet. O quinto e último tópico que eu quero falar aqui com você é sobre essa necessidade de se expor. Rodrigo, eu preciso me expor para conseguir tráfego para o meu negócio, seja ele orgânico ou pago? Não, definitivamente não. Se você está trabalhando com tráfego pago, você pode trabalhar de uma maneira que ninguém nunca vai saber quem é você. Eu tenho afiliados assim que trabalham desta maneira. Trabalha com tráfego pago que ninguém nunca vai saber quem é você. Você pode continuar realizando vendas sem gerar autoridade, sem nada. Ponto. Rodrigo, e trabalhando com tráfego orgânico? Eu preciso me aparecer, eu preciso me expor assim logo no começo, eu tenho um pouco de receio, como que funciona isso? Não, você pode trabalhar com tráfego orgânico também, sem precisar se expor. Muitas pessoas ficam nessa dúvida, querendo saber, ah Rodrigo, mas eu tenho vergonha, ou sou agora no começo, ou não levo muito jeito para isso, ou tenho medo de ficar me expondo. Dentro do próprio curso Trabalhar pela Internet Agora, tem módulos lá, onde eu mostro para você como que você começa o seu negócio pela internet sem precisar se expor. Eu mostro ali passo a passo como você realizar vendas sem gerar autoridade, sem nada disso. Por exemplo, esse podcast aqui que você está ouvindo, ele está disponível no YouTube. Ele é um conteúdo onde você viu aqui que eu estou referindo aqui, fazendo várias referências, falando sobre o meu curso Trabalhar pela Internet Agora. Você vê que eu não estou me expondo. Se você chegou aqui no meu canal a primeira vez, você está ouvindo esse podcast, você talvez ainda nem viu o meu rosto, você nem sabe quem eu sou. Então você está vendo aqui já um próprio exemplo de tráfego orgânico onde você não precisa se expor. Você não está mostrando o seu rosto, você não está aparecendo aqui nem nada. Ah, Rodrigo, mas até de falar eu tenho vergonha. É claro que eu recomendo que você trabalhe isso, perca essa vergonha de falar. No começo eu sei que é difícil, a nossa voz fica estranha quando a gente ouve a nossa própria voz gravada, etc. Não fica legal mesmo, mas isso é questão de costume mesmo, de você se acostumar. Trabalhe nisso, perca esse medo o mais rápido possível. Entretanto, tem outras formas também de você trabalhar utilizando ferramentas que você não precisa nem expor a sua imagem nem a sua voz. Seja também utilizando o YouTube ou também através de mini sites que eu ensino também no meu treinamento, eu tenho um curso específico sobre isso também, onde eu ensino passo a passo como você trabalhar com mini sites. eu tenho vários mini sites espalhados pela internet e me gerando vendas de forma automática em diversos nichos, nichos de música, nicho de relacionamento, etc. Vários nichos aí e esses sites me geram vendas tranquilamente. Então você não precisa se expor. Para conseguir realizar vendas você não precisa se expor. Você consegue trabalhar normalmente o seu tráfego mesmo você tendo esse receio, tendo esse medo de de repente se expor. Então, olha só pessoal, não tem por que você não começar o seu negócio pela internet, não tem por que você ficar com medo, seja de qualquer coisa, muitas pessoas têm vários medos, medos não somente de se expor, mas de repente entrar num negócio e não dar certo, isso e aquilo, são muitos medos. Não quero falar que entrar nesse assunto, mas só para deixar claro isso para você. Você consegue gerar um tráfego qualificado de uma maneira muito mais inteligente se você fizer um planejamento, você fizer ali um planejamento, tem uma meta para conseguir esse tráfego. Então, ao invés de você ficar desesperado, correndo atrás de tráfego sujo, fazendo spam, utilizando sites PTCs, muita gente, o acesso analítico ali do meu site, dos meus produtos, por exemplo, eu vejo muitos afiliados fazem isso, eles não conseguem realizar vendas porque eles ficam, o tempo que a pessoa fica perdendo com sites PTCs, fazendo spam, comprando lista de e-mail, fazendo comentário em vídeos de terceiros e tantas outras coisas, o tempo que a pessoa está perdendo fazendo isso, ela poderia estar estudando sobre tráfego pago, ela poderia estar estudando sobre SEO, fazendo várias outras coisas que iriam gerar para ela um tráfego muito mais qualificado de pessoas realmente que têm interesse naquilo que ela está falando. A pessoa vai digitar lá no Google, por exemplo, o exemplo aqui do meu mini site que eu tenho sobre violino, eu digito lá como tocar violino, a pessoa que digitar isso, ela vai visualizar o meu site, ela vai visualizar o meu site na primeira página, vai visualizar o meu produto, vai comprar, se a pessoa digita no YouTube algum outro termo, ela vai encontrar, então, são pessoas que elas estão procurando mesmo aquele assunto, elas estão interessadas naquele assunto, não é alguém que está interessado em outra coisa ou um menor de idade que está sem nada para fazer na internet, está querendo ganhar uns 50 reais por mês para comprar um lanche no McDonald's e está ali clicando no seu link de afilhado, então, você está perdendo tempo, você está recebendo cliques de pessoas desqualificadas para aquele tipo de produto ou serviço que você está promovendo, então, eu espero que você anote essas dicas que eu falei para você, você pode rever esse podcast, ouvir, melhor dizendo, esse podcast quantas vezes você quiser, eu tenho certeza que isso irá te ajudar se você aplicar isso que eu falei para você, se você ficar mais atento nisso que eu estou falando para você nesse podcast, você terá resultados muito maiores, então, foque nesse tráfego, pense o seguinte, você precisa se colocar no lugar da pessoa que está na internet, quando alguém está na internet pesquisando sobre alguma coisa, como que ela vai pesquisar, o que que ela vai digitar no Google, o que que ela vai digitar no YouTube, é isso que você tem que fazer, se coloque no lugar de uma pessoa que esteja pesquisando exatamente sobre aquele termo do seu produto ou do seu serviço, é muito melhor você conseguir 10 cliques de pessoas como essas do que você receber milhões e milhões de cliques de pessoas desinteressadas no produto que você está promovendo, então, fique atento a isso, pratique isso que eu falei para você, isso aqui que eu falei para você são coisas básicas, mas que infelizmente eu posso afirmar para você sem dúvida e sem medo de errar que mais de 90% dos afiliados principalmente do Hotmart que é uma plataforma que eu trabalho mais tempo mais de 95% posso afirmar para você que mais de 95% dos afiliados eles não aplicam essas estratégias eles não sabem eles não tem ideia a menor ideia do que que é tráfego porque eles simplesmente se cadastram no Hotmart se afilia a qualquer produto nunca estudou sobre isso nunca fez um bom curso se comprou algum curso bom não estudou o curso completo não ficou atento às dicas não entrou em contato com o suporte para tirar dúvidas simplesmente comprou viu as aulas mais ou menos ali por cima e acha que já está apto para ganhar dinheiro pela internet porém como já falei aqui em vários outros vídeos dinheiro fácil não existe sem estratégia sem tráfego qualificado você não vai ganhar nenhum centavo na internet então não perca tempo na internet a internet está aí para você para te ajudar a ganhar dinheiro para fazer com que todo mundo tenha resultados mas só vai ter resultado quem realmente estudar sobre isso quem realmente entender sobre tráfego sobre SEO sobre o público sobre muitas outras coisas que você precisa aprender tá bom então se você não conhece o meu treinamento você pode acessar o site trabalhar pela internet agora.com se você tiver alguma dúvida você pode me mandar um e-mail contato arroba sua meta ponto com eu te respondo aí o mais breve possível tá bom se inscreva no canal se você estiver vendo esse vídeo aí no youtube se inscreva no meu canal clique aí no sininho para você ser notificado sobre novos vídeos eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí para o seu negócio tá bom um abraço e nos falamos aí no próximo vídeo ou no próximo podcast até lá